Fala, boludos! Tudo bem com vocês? Seguinte, gente, eu separei pra vocês 4 chuteiras que eu mais gosto de usar. Tanto pra jogar futebol, pra fazer futebol freestyle, pra treinar e tudo mais. Eu vou mostrar essas 4 chuteiras pra vocês. Vídeo rápido, curto e rápido pra vocês aí que me acompanham. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a mais antiga, uma das mais antigas que eu tenho, que é uma das minhas favoritas. Eu usava muito ela pra jogar futebol, que é a chuteira do Neymar, que é a Mercurial. Essa daqui eu gosto muito dela, ela é bem levinha, pra jogar bola, achar ela ótima. E eu fazia muito gol com essa chuteira, dava caneta com ela. Então é uma das minhas favoritas, tá aqui, a chuteira do Neymar. Mais uma coisinha, já vou mostrar a próxima pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar a notificação. Vamos fortalecer aí pra gente fazer mais vídeo, né gente? Ajuda aí, ajuda o canal a crescer. Vamos bater 2 milhões esse ano, hein? Tem que bater. Vamos lá pra próxima chuteira, que agora já é uma chuteira mais tradicional, mas você ainda encontra no site da Nike, que é a do Ronaldinho Gaúcho, ó. Que é essa daqui. Eu uso muito ela pra fazer freestyle, quando eu tenho evento, apresentação, eu gosto de usar essa chuteira. Por quê? Porque ela é maciazinha, ó. Ela é como se fosse estofada no pé. E aí eu acho que a bola, na hora que você vai fazer as manobras, ela sobe mais fácil, coisa da minha cabeça, né? Mas na minha cabeça, eu me sinto mais confortável fazendo freestyle com essa chuteira. Além dela ser branca e básica. Como em eventos de freestyle, normalmente a galera quer algo que não chama muita atenção, eu gosto muito de usar essa chuteira aqui, branquinha, básica, e encaixa com qualquer roupa, qualquer look do dia. Agora vamos lá pras minhas chuteiras de eventos, de futebol, que eu gosto muito de usar. Eu vou mostrar essa daqui, que é de Society, que é a mais novo lançamento da Nike, que é a Phantom Venom. Essa chuteira é maravilhosa. Ela tem a tecnologia flyknit, que se adapta ao pé. E ela é bem macia, ó, gente. Sério, ó. Real. É bem molinha, além de ter esses detalhezinhos, ó, de borracha, tá vendo? Então ela é ótima, além de ser muito bonita, que é o último lançamento que a gente tem aqui, a Phantom Venom, ó, lindona pra vocês. Agora, e essa de Society, é a que eu uso pra jogar Society atualmente. Bom, essa próxima que eu vou mostrar também é uma das que eu mais gosto, eu acho ela linda de morrer, que é a Mercurial, que também é o último lançamento da Nike, ó. Tá até com... Ó, tá cheio de borrachinha aqui no fundo, ó, dá uma olhada. Tão vendo? Eu também usei ela pra jogar. Tá com borrachinha, mas ela é de salão, viu, gente? Não é de Society. A molecada tá usando bastante ela, e eu acho ela linda de morrer, essa Mercurial. Muito linda. E agora eu vou mostrar, pra finalizar, essa que eu gosto da cor. Mas ela é muito confortável, eu sou adepta à Phantom, então ela se adapta muito bem ao meu pé, que é a Phantom Venom, ó. É a mesma que a laranja que eu mostrei aqui, só que ela é verde. Essa cor, ela é mais antiga. A mais recente é a laranja. Mas eu acho essa verde linda também, ó. São essas duas. A Phantom Venom pra vocês. Fechou? Então são esses os meus modelos favoritos. Vídeo curtinho pra vocês, só pra trazer realmente essa... Vou mostrar os meus queridinhos, né? Às vezes vocês querem saber, tem curiosidade de saber. Na hora de comprar chuteira, muita gente me manda mensagem perguntando qual chuteira comprar. Então eu deixo claro aqui que essa é uma das minhas favoritas. Essa daqui também, vai assistir muito bem, é muito boa. E também essa daqui. Agora se for pra futebol free style, cara, tem muitas opções. Mas eu gosto muito dessa. É uma chobazinha pra futebol free style. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda mais ideia aí de vídeos curtos, eu respondendo as perguntas de vocês. Pergunta aí pra mim o que vocês querem saber e tal. Que no próximo vídeo eu respondo, fechou? Ó, beijão. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri